E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é a Laura. E aqui é o Kel. Hoje a gente vai fazer um vídeo pra testar a sua visão. A minha, eu posso falar que é ruim. Eu sou miope, eu tenho miopia e astigmatismo e eu estou sem óculos e sem lente, porque eu sou... A minha é boa, mas também não é aquele cara que fala, olha os olhos de águia, bate o olho e vê também, não sou, não é boa. Não mesmo, porque meu óculos estava aqui em cima da mesa, eu falei, Kel, pega meu óculos, ele não está aí. Justamente, quem precisa de óculos? Não eu, é ela. Então vamos lá pro vídeo, é um teste de visão. Vamos lá. Play, let's find out, tá escrito. Serão quatro estágios nesse teste. Cada estágio vai ser mais difícil que o outro, então se prepare. O primeiro é muito fácil, aproximadamente oito pessoas conseguem ganhar o estágio quatro. Vai ser uma série de questões e você tem que adivinhar qual cor é diferente das demais. E aí serão nove cores. E uma vai estar diferente, então você tem que achar o erro. Tem que deixar seu monitor também bem brilhoso e tal, senão você não vai conseguir. Se você errar, falhou o teste. Qualquer erro ou uma, já perdeu. Sério que erro, não, mas vai até o final. Essa está óbvia, é lógico que é o dez. Essa está bem fácil, galera. Quatro. Essa está muito fácil. A menos que você seja muito, muito daltônico, não sei. Acho que isso aí é pra explicar, é assim que vai funcionar o teste, entendeu? É isso que está funcionando aqui. Também está muito fácil. Sete. Não é nem o teste daltônico, não, galera, é o teste de visão mesmo. Então você está identificando a cor, beleza. Gente, o primeiro estágio realmente é só um tutorial, só assim pra você passar batida. Não, 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 pra gente isso é achar, né? Minha visão está massa. É verdade. Ou pra você ficar muito confiante e falar, esse teste aí, meu irmão, tipo de letra. Eu estou falando rápido, eu vou demorar a falar pra dar tempo de vocês também. É, mas esses aqui estão muito óbvios. Ó, começou. Mas ainda está fácil. Começou a ficar difícil, mas ainda dá pra saber que é o número oito. E bora fazer no final e os dois respondem juntos. Fácil, não é verdade? É verdade. E isso? Você faz parte desse 3% que errou alguma? Deixa aí nos comentários e já desinscreve. Não, brincadeira. Não é porque você é cego que eu não quero você. Você pode escutar, gente, ainda. Essa já não está fácil, mas eu já identifiquei. Eu também já identifiquei. Mas eu demorei um pouquinho para identificar, não foi aquela coisa... A hora assim, pã. Nove. Tem que ser quando aparecer o número um ali embaixo. No um? Fechou. Vai ser engraçado quando um discordar do outro. Vai ser engraçado quando você errar e eu acertar. Está fácil, né? Essa assim, eu fui, ó, pá, 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 pá. Eu achei. Impou. Mas não foi tão fácil, não. Três. Bate aqui, velho. A gente é muito boa nisso. É, eu também. Mas ainda assim dá uma confusãozinha aqui já. Dá. Às vezes a gente acha que é um monitor e tal. Quatro. Quatro, quatro. A Laura está trapaceando, ela está esperando eu falar primeiro e depois falar. Você está vendo. Não, 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 eu tinha visto. Eu juro. Não achei. Eu acho que eu achei. Ai, meu Deus. Eu achei. Achei. Dez. Eu não estou confiante. Caraca, esse foi muito difícil. Esse foi difícil, velho. Nossa, a gente não vai muito longe desse teste, não. Não vai, não. Essa já começou, ó, que isso. Holy. Achei. Achei também. Ai. Que medo, velho. É uma pressão, velho. Cinco segundos só, mano. Dois. Mas é meio retardado. É que agora ficou divertido o teste. No início, no início, estava tipo... 55%. 55%. É uma ligeira maioria aí, passam pelo estágio dois. Passei. Eita, são quatro. Eu vou perder o terceiro. E agora vai ficar muito mais difícil. Vamos lá. Estágio três. Já estou até, tipo, preparando a visão. Não achei. Achei. Ai. Meu Deus. Um. É. Não fiquei muito confiante, não. Essa não fiquei muito confiante, não. Ai, achei. É, também achei. Essa está fácil. Está bem escuro, né? Todos os outros e tal. Dois. Não, não dá para ver direito mesmo. Acho que vai dar para passar do terceiro, se continuar assim. É bom que meio que você vai treinando, né? Que se bem esse estágio antes, eu acho que não ia passar, não. Ah, isso foi fácil. Essa eu bati o olho. Não, eu confundi, mas... Não, eu bati o olho. Achei, achei, achei. Cinco. É, moleque doido. Está fácil, está fácil, está fácil. Aham. Está difícil para você? Comenta aí. Mexe o ângulo assim do monitor e tal. Achei também. Achei também. Essa foi, ó, essa foi a pegadinha, mano. Vai dando uma pegadinha? Cinco. Porque foi o cinco anterior também, não foi? Ah, não lembro. Não lembro também. Ainda bem que não é de memória, né? É divisão. Achei. Não achei, acredita? Ah, acredito. Ah, eu acho que eu achei, mas eu estou com medo. Nove. Ah, está fácil. Está do meu lado aqui, né? Eu achei difícil essa. Só 30% passaram. Ligeiramente abaixo de um terço passam para o último fase. Eu estou ansiosa para o... Essa vai ser muito difícil agora, a última fase. Concentração. Se você chegou até aqui, já deixa o like no vídeo aí, entendeu? Está ansioso, sério. Não tem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Eu não achei, não. Eu acho que é... Um. Três. Três, errei. Quatro. Quatro? Uou. Eu chutei muito, mas eu estava do lado. Serve de desculpa, porque eu vi que estava ali. Não, não, não. Eu perdi. Esse eu achei. Não achei. Poxa, eu perdi, velho. Que droga. Quatro. Ah, ganhei da Laura. Toca aí, velho. Eu sou muito milp, gente. Ah, ganhei. Eu tenho uma visão melhor do que a da Laura. Eu sou milp. Ah, não. Não quer mais brincar disso, não. Bora, Laura, presta atenção. Não, não quer mais brincar disso, sério. Eu não estou vendo isso aqui nada de diferente. Chuta. Eu vou chutar. Sete. Não vi até agora. Não estou vendo. Uh, cagada da p... Não tem diferença, gente. Aqui no monitor não tem diferença. É o lado dele. Não tem diferença. Eu chutei muito, eu chutei muito. Isso é muito milp. Eu não estou conseguindo ver. Vou chutar de novo. Ah, eu vou chutar de novo. Dez. Ah, eu estou perdido. Mas eu estou um na frente ainda. Um? Você faz dois na frente. Eu perdi essa. Eita, agora é a do bite. Ou vai ou racha. Meu Deus, meu Deus do céu, cadê? Vou chutar de novo. Dois. Três. Ai, estou meio choque. Estou me dando no chão. Três. Não estou vendo. Também não. Dois. Agora eu vi. Não estou vendo. Dois. Eu sou uma pessoa melhor do que a Laura. A Laura elogia as pessoas, mas o Kelvin te vê melhor. O Antony não concorda com isso. 92% das pessoas realmente não acertam tudo. Esse realmente, realmente não acertam tudo. A gente errou bastante. Creio eu que talvez o monitor pode atrapalhar um pouquinho, tá? Não fique desesperado se você errou tanto. Pode ser o monitor. Coloca o monitor que é melhor. Eu estou desapontada. Está desapontada? Pega um apontador ali. Quer o teste de memória? Vamos procurar um teste de memória para fazer? Teste de memória também é legal. Se você gostou, dá like, se inscreve no canal. Tchau para você. Tchau. Estou triste.